Chega já meu boi, vem matar a saudade 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 Chega já meu boi, eu já quero bailar Chega já meu boi, vem matar a saudade Chega já meu boi, eu já quero bailar Eu quero bailar, bate porque eu sei que tu bailas Chega já meu boi, vem matar a saudade 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 Chega já meu boi, vem matar a saudade